Gente, olha, estamos aqui no sítio preparando o programa de domingo. Só que toda hora chove, toda hora sai o sol, a gente monta o cenário, começa a chover, a gente tem que correr pra debaixo, né? Da coberta. Mas não importa, com chuva ou com sol, você vai ter rico e rural domingo com esses assuntos. A última reportagem do Safratec 2021, onde vamos falar do controle da buva. A agricultura de precisão, o plantio em taxa variável, é o assunto desse domingo. O rali de produtividade desse domingo foi a São Jorge do Ivaí para conhecer a história de um jogador, campeão no futebol profissional do Brasil, que também está levando títulos de produtividade na agricultura. E no sabor da terra, gente, a receita da polenta recheada. Bom, gente, sempre um programa inédito e bem bacana pra vocês. Não pede não, domingo, nove da manhã. Até lá. Tchau.